Veja, o governo do presidente Michel Temer, sob a condução do ministro Moreira Franco, está levando à sociedade brasileira, mas está levando ao mundo o mar de oportunidades que o Brasil tem para investimentos altamente lucrativos se nós considerarmos que há tanto dinheiro no mundo e em muitos lugares a taxa de retorno está sendo negativa nesse momento. Isso quer dizer, está sendo aplicado o dinheiro com taxa negativa para que ele fique onde está. O Brasil tem que mostrar, primeiro, que tem segurança jurídica. Segundo, que o governo não quer fazer com que o mercado obedeça às regras de governo intervencionista. Não. O governo brasileiro quer que o mercado regule a atividade, que o mercado faça com que os nossos cidadãos, os 206 milhões de brasileiros, recebam os serviços de alta qualidade e a custos competitivos dentro do Brasil. Cito um exemplo. O Brasil, no que diz respeito ao saneamento urbano, a nossa posição é vergonhosa no contexto internacional. O BNDES tem estudos mostrando agora, foram expostos hoje, que nós necessitamos de investimentos cerca de 300 bilhões de reais para podermos nos atualizar medianamente entre os países em desenvolvimento. Isto se pode fazer, sim, com taxas de retorno altamente positivas e nós prevenirmos, por exemplo, nós termos nas doenças endêmicas em crianças de até 5 anos. Me dizia o nosso ministro do Desenvolvimento Social, que de cada 5 crianças que adoecem nessa faixa, 4 podem estar ou estão comprometidas com a falta do saneamento. Dengue, zika, enfim, nós temos condições de melhorar muito a saúde do brasileiro, a saúde primária do brasileiro, com o investimento na infraestrutura do tratamento do esgoto sanitário, do tratamento do resíduo sólido, que é o lixo, e do tratamento da água e distribuição da água, que não está em condições tão ruins, mas também exige grande investimento. No resumo, nós estamos mostrando pela TPI, sob a condução do ministro Moreira Franco, sob a presidência do presidente da República, que o Brasil é uma pátria, um porto seguro para os investimentos e que nós estamos garantindo a segurança jurídica necessária. Nós queremos fazer com que os brasileiros tenham serviços públicos de qualidade. O presidente Michel Temer está lembrando os seus ancestrais ao chegarem no Brasil, que eram os mascates, aqueles que vendiam de casa em casa. Pois o presidente Michel Temer arrumou a mala deste mundo de oportunidades que é o Brasil, desse mar de oportunidades que é o Brasil, e vai sim bater a porta dos países que têm potencial de investimento. Já esteve na China, vai agora para os Estados Unidos, depois vai à Índia. Ele tem feito o papel de vendedor do Brasil. E ele, o presidente Michel Temer, nisso, ele é altamente qualificado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto